Música Aqui é o MC Pichadão, Pichadão com DJ Maleta da 48 E aí novinha, é que eu bote a cabeça te faço feliz Eu empurro a metade te deixando Bota a cabeça te faço feliz Eu empurro a metade te deixando Tu ainda não viu nada Não é do tamanho que tu tá pensando Falou pras amigas que tu era braba Agora na cama tu fica peidando Falou pras amigas que tu era braba Agora na cama tu fica peidando É que eu bote a cabeça te faço feliz Eu empurro a metade te deixando Eu bote a cabeça te faço feliz Eu empurro a metade te deixando Bota a cabeça te faço feliz Eu empurro a metade te deixando Tu ainda não viu nada Não é do tamanho que tu tá pensando Falou pras amigas que tu era braba Agora na cama tu fica peidando Falou pras amigas que tu era braba Agora na cama tu fica peidando Ai meu cu, caralho É que eu bote a cabeça te faço feliz Eu empurro a metade te deixando Ponte- torch from the french Ponte-lagre 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 Ponte-lagre